Olha, com mais informação, hoje eu vou falar pra vocês desse pequeno sensor de LED 20cm, tá? Tem muita gente que tá comprando esse produto, acha bacana, mas quando chega aí na sua casa não sabe utilizar. Hoje eu vou dar as informações, como você utilizar ele perfeitamente sem tá devolvendo ele aí pra o seu vendedor, beleza? Achando que é defeito. Lembrando pra vocês que abaixo desse vídeo tá o link desse anúncio, tá pessoal? Aqui eu vou tirar aqui, ó, desligar, ó, desliguei. Quando você estiver carregando esse produto aqui, ó, ele vai ficar na cor vermelha. Quando ele acabar de carregar, ele vai ficar na cor verde. Lembrando mais uma vez, se vocês quiserem tirar ele aqui, pessoal, e usar ele sem a tomadinha, pode. Ou se vocês quiserem usar ele diretamente no carregador, também pode, tá? Então eu vou acendê-lo aqui, ó, deixei ele aceso aqui e vamos pras informações. Vamos lá? Bom, pessoal, dois modos, como eu falei pra vocês, de funcionamento. Vamos ver como é que funciona? Primeiro é aqui, pessoal, ó, manual, ó. Se eu colocar aqui no manual, é só um toque só, ele vai permanecer aceso, tanto na escuridão, que nem no claro, tá? Como tá aqui, beleza? Agora, se eu der mais um toque, veja só, pessoal, que ele vai piscar duas vezes, ó. Tá vendo? Ele aqui ficou no modo sensual automático. Então, como tá claro aqui o ambiente, ele não vai acender. Então, é isso onde tá. Quando chega esse produto aí na sua casa, você liga e aí você fica nervoso e devolve na mesma hora. Porque acha que isso aqui vai acender no modo automático, vai acender no claro. Não, pessoal. Isso aqui é só na escuridão. Vamos fazer um teste? Então, ele tá no automático. Vamos ver, ó. Vou colocar a mão aqui por trás, ó. Por causa da claridade aqui da minha luz. Vamos ver se ele vai acender? Vamos lá, ó. Agora, deixa eu botar a mão aqui pra vocês verem, ó. Ó, pessoal. Atender automaticamente, tá? Tá vendo como é bacana? Então, é isso, tá, pessoal? Prático e fácil. Vou colocar ele aqui. Vou acender a luz pra gente fazer novo teste. Você viu aí, pessoal, como é fácil e prático, ó, de utilizar essa pecinha aqui? É só você apagar a luz que ela vai acender na hora, tá? Lembrando que assim, da forma que tá aqui no claro, se você usar ele no automático, não vai dar certo. Vou colocar ele aqui virado pra lá. Você vai ver que ele vai apagar, ó. Vamos lá, ó. Bom, pessoal, você viu aqui que ele tá apagado, tá? Mas como é o modo sensor, se eu virar pra cá, ó, ele não vai acender, tá? Por quê? Porque ele tá no automático. Então, se ele tá no automático, ele só vai acender na escuridão, tá? Então, vamos fazer um novo teste? Vou pegar por aqui, botar a minha mão aqui atrás e vou apagar a luz. Vamos ver, ó? Voltar a mão, ó. Olha isso aí, pessoal. Acendeu na hora, né? Então, vocês viram aí, pessoal, que ele só acende na escuridão, tá? Então, muita gente, muitas vezes as pessoas compram esse produto, fina devolvendo aí pro seu vendedor. Então, é isso aí, tá, pessoal? Agora vamos tirar ele novamente aqui. Vocês viram todas as dicas, tá? Que eu dei aí pra vocês. O botãozinho, a bateria interna de mil amperes, tá? Aonde você vai carregar ou deixar na tomada direta. Botãozinho de ligar o sensorzinho, tá? Então, é isso, tá, pessoal? Tem muita gente que confunde esse produtinho aqui e fina devolvendo aí por não saber utilizar. Vamos utilizar novamente pra tirar todas as dúvidas? Primeiro passo, ó. Aqui, pessoal, você vai usar ele manualmente, tá? Ou na escuridão ou no claro, você pode deixar ele assim, ó, permanente aceso, tá? Dessa forma aí. Pra você utilizar ele no automático sensor, é isso. Vamos dar mais aqui, ó. Aperta mais uma vez, ó. Você vai ver que ele vai dar dois piscos, ó. Pronto, dois. Aí as pessoas confundem, ó. Nossa, ele não tá acendendo. Não vai acender, pessoal. Ele só vai acender na escuridão. Então, sem escuridão, você não vai acender. Lembrando que esse produto aqui, tivesse assim, ó, na cabeceira da sua cama, quando você colocasse o pé, ele ia acender. Mas na escuridão, tá? Dentro do seu armário, detrás da sua porta, no seu guarda-roupa, o modo automático e o modo manual. O modo manual, você vai dar só um toque e ele vai acender, ó. E o modo, pessoal? Aliás, o modo manual, você vai só dar só um toque e ele vai acender, ó. Dessa forma aí. Você vai usar ele na escuridão, no claro. Mais um toque, você vai ver, ó. Ele pisca duas vezes. Aí sim, pessoal, aqui tá no modo escuridão, tá? Só quando apaga a luz, que ele acende. Novamente, vou botar a mão aqui atrás, por causa dessa claridade aqui, ó. Ó, acende na hora, beleza? Bom, pessoal, essas são as dicas. Quem quiser adquirir esse pequeno sensor, tá? É só acessar o link abaixo. Abaixo desse vídeo, tá o link desse anúncio. Abaixo do link desse anúncio, tá o link da nossa loja. Onde você vai encontrar esse sensor de presença e muito mais iluminação e eletrônios. Beleza? Lembrando, se eu não falei, pessoal, aqui tem dois imãs, tá? Um, dois, tá? E esse aqui é onde você vai colocar ou na cabeceira da sua cama, dentro do seu armário, dentro da sua porta, quando você passar esse sensor aqui, acender, beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Quem gostou desse pequeno vídeo, é só deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Valeu, até o próximo vídeo.